Agora vamos falar de economia direto pra Araraquara com a macro região integrada em tempo real. A notícia não é nada boa, a gente segue pra uma reta final do ano e já com projeção de aumento de imposto. Explica isso pra gente, Murilo. É isso mesmo, André. Uma boa tarde pra você e pra todos que acompanham o Jornal da Clube. O Natal nem chegou, mas a população de Araraquara já está ganhando um presente e um mau presente, né? Um presente péssimo, perdão pela palavra, mas é o reajuste no IPTU aqui na cidade de Araraquara de 8,73%. Então, a partir do ano que vem, 2023, o morador aqui de Araraquara, os proprietários de alguma residência, ponto comercial, aqui na cidade de Araraquara vão ter esse reajuste, sim, no boleto do IPTU de 8,73%. E isso veio através de um decreto do prefeito municipal Edinho Silva, aqui da cidade, que foi publicado ontem no Diário Oficial, já com esta margem, a partir do ano que vem, né? E segundo a prefeitura, esse índice, ele tem um reajuste do IPCA, que foi calculado aí entre os meses de setembro de 2021 a agosto de 2022, com um cálculo feito aí pelo IBGE. Então, aqui em Araraquara, a partir do ano que vem, mais 8,73% no IPTU, para o contribuinte, para o morador aqui da cidade de Araraquara, que em menos de dois anos aí passamos pela pandemia da Covid-19, muitos perderam seus empregos, ficaram difícil a conta para o consumidor aqui, comércio também. Hoje de manhã, eu e o repórter cinematográfico Rodrigo Michelucci passeamos pelo centro aqui da cidade de Araraquara, conversamos com algumas pessoas, alguns comerciantes e todos ficaram assustados com esta margem, né? Com este preço, com esse reajuste, que não está fácil para ninguém aqui na cidade e também na macro região. Então, eles já estão se acostumando com essa ideia de ter que pagar a mais por isso, porque não tem como voltar atrás. Nós vimos recentemente que os governos estaduais e federais tiraram tributos, reduziram impostos dos combustíveis, ficaram aliviados aqui na cidade o motorista, mas agora tira com uma mão e dá com a outra, que foi isso que aconteceu na cidade, mesmo sendo um cálculo dentro de uma margem prevista, mas o consumidor, é claro, não previa isso, então podem se acostumar que realmente foi decretado isso aqui na cidade de Araraquara, desse reajuste, André. É um péssimo presente aí que esses moradores vão receber a partir de janeiro, né? Apesar de ser uma reposição da inflação e não um aumento propriamente dito, é um aumento sim, porque você vai pegar o seu IPTU desse ano e vai comparar quando vier o aumento em janeiro do ano que vem, e vai perceber que sim, teve um aumento ali na casa de quase 9%. É momento para isso? Por isso a gente sempre discute que é preciso não só a nível federal, estadual e das prefeituras rever a nossa carga tributária, a gente não aguenta mais pagar tanto imposto, tanto tributo, não é? Enquanto a gente percebe um monte de cortes em serviços essenciais. A gente vai seguir acompanhando, não é? E ver se realmente a prefeitura vai seguir com esse caminho e com esse aumento. Obrigado, viu Murilo, pelas suas informações.